Hummm... Bom... Sorry. Ok. Faltou a Rita Blanco. Faltou a Rita Blanco. Opa, mas imagina, mas o gasto também deu primazia a pessoas que tiveram mais tempo e desde o início, se calhar. Yeah. As tantas, tipo... As tantas também faltou o advogado do Mazara, também. Não, mas tipo, a quantidade de algumas pessoas que ali estavam é tipo zero. O quê? Yeah, então estamos lá. Ok. Já está. Tipo situia facilmente a Blanco. Sim, mas Jéssica teve aquela coisa simbólica de ter sido a primeira mulher que ele ligou. É a primeira dama. A primeira dama. A primeira dama. Não é? Ela disse ela. Não, foi, foi. Falta por que levou-se a primeira dama do direto. Yeah. Ah... Pá, sim. Giro. Pá, isto daqui é... Agora esperado daqui a uns meses. O gás deve ir para o Coliseu, bilhetes a trinta paus, esgota aquilo cinco vezes... Não, pode, pode. Ele disse. Agora está dentro da luz. Ah, pois. Não, mas imagina. Pois, agora se calhar tem que saber o estádio da luz que é para manter a distância e segurança e estar pessoas suficientes para ele estar confortável. Uhum. Ou pavilhão Atlântico na mesma. Tipo repetir pavilhão Atlântico. Mas ele disse ontem que devemos estar juntos novamente. Quem sabe aqui um dia destes. Portanto, claramente... Pá, imagina. A partir da segunda semana que eu tenho a certeza que o gás pode não partir do gás, mas a gente do gás já dava da tipo, burro, isto podemos fazer aqui qualquer coisa. Ah, não quer pensar nisso, só que não quer divertir o caralho. Ah, está bem. Mas... E aí depois dá-lhe que o gás percebeu. Não, isto é potencial. Oh, Carlos. Oh. Achas que algum dia vamos ter um comediante em Portugal a fazer um estádio? Tipo Cavinar? Ah. Sim. Quer dizer... O Bruno está próximo disso. Acho que se ele quiser... Imagina. Se nós estivéssemos bem e o gás anunciasse para a semana o espectáculo está da luz, não tem dúvidas que esgotavam. Ah, primeiro no estádio da Alvalade. 35 mil. Não compromete. Não, o Alvalade não tem 35 mil. Tem mais. Tem 50 mil. O que tem o estádio da luz? Tem 50 mil com os... Sim, com o realidade. Está bem. Então o estádio da luz tem 80 mil pessoas. Tem 60... Não. Não, Alvalade não tem. Estás a brincar. 35 mil. 35 mil tem estádios de lei e aí o caralho. O estádio da Alvalade não tem 50 mil pessoas. Tem. Vai lá ver. Tem 52 mil pessoas. Porras. Então, tem os estádios principais do Euro, portanto. Então, imagina. Tu não... As regras da UEFA, tu não... Se não tivesse 50 mil não podias receber o final da taça UEFA. Porque só as regras da UEFA estão acima de uma... uma lutação para receber jogos importantes. Mas... Você não mete 50 mil pessoas naquela estádio. É uma pequena casa de banho, mas cabe. No tempo de Bando Cavalho estava lá 50 mil pessoas. Mas respondendo a tua questão, acho que sim. Tipo, o Bruno é o gajo que está mais próximo de realizar esse feito. Fazer um estádio de futebol. Talvez conseguisse de antes para ver. Sim, exatamente. Se bem que os 100 mil do live de ontem não são representativos. Sim, a gente são. Os 180 mil não são representativos. Claramente que ele atingiu aquele número porque era final. Porque era o último. As pessoas queriam saber o que é que ele ia fazer. Estás a ver? Tipo, é um fenômeno de massa. Acho que é tipo... Pá, pode-te ver o que é que este gajo vai fazer com... Nesta altura de Covid. Está tudo fechado. O que é que este gajo vai fazer? Então foi tudo feito. O quê? Sacar a picha do quadro que fez. Sacar a picha do quadro que fez. Ah, sei. Yeah. Pá. Três. Vamos fazer três. É que não foi só uma, não. Yeah. Mas imagina. Eu tenho uma questão. Que é... E estava mole. E estava mole, é. Mas imagina. O que sentiu o Luís é um fato de estar mal. Tu nunca me enganaste. Mas... Imagina. Tem esta questão que é. O pessoal que tem tipo, vídeos disso. É o pessoal que estava a filmar o direto desde o início? Ou é o pessoal que mal do quadro sentiu que podia ver qualquer coisa e meter a gravar? Estão a perceber? Tipo, eu sempre tive essa dúvida. Dessas... Esse pessoal o quê? Adivinhas os acontecimentos? Estás a perceber? Tipo, imagina. Aconteceu aquilo da picha e de repente já estava a ver vídeos no Twitter e na net. E eu fiquei tipo... Mel. Tipo, como é que tu já tens isso? Estás a ver? Tipo, tu meteste o live a gravar desde o início? E se meteste o live a gravar desde o início? Tipo, porquê? E depois... Eu acredito que... Há malucos a gravar desde o início o live e há malucos que... Ou não pára. Não tem a gravar, já. Pára é o quadro. Mete. Já. A ver o que é que dá para depois que conseguirem pôr um outro, já. Já. É porque se for o live desde o início e deixes para que ele acabe. Depois é isso. É isso. Não. Podes parar a gravação. Ou não. Não sei como é que... Podes parar e depois continua. Eu não sei se vocês sabiam, mas havia malta a gravar as lives a colocar no YouTube. Sim. Sim, sim. É o que achou-se disso. É o que achou-se disso. É o que achou-se disso no... As lives. Podes eram apagados. 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 Não duravam muito tempo. Mas também há... Agora há barrappers a fazer lives, não é? De um filme. De toda a gente. De um filme. Que é a conversa do Tequila com o Sam daqui. E do Regula com o Sam daqui também, pá. Aquilo... Acho que... Esse... Esse... Ya, esse é awkward. Ya, putz. Foda-se. Que cena. Mas o Tequila com o Sam daqui é... Então, para que é? É o Tequila a vender o Banho da Cobra. O tempo todo. E o Tequila, aparentemente, é um... É um... Filósofo do século XXI. Um coach. Um live coach. Ah, é? Ya. Então está o Sam daqui de uma hora em silêncio, basicamente. E o Tequila a vender... A pregar o seu pão. Uau. Muito isso. Ya, ya. Pode compartilhar isso, tipo, no YouTube. Gravam-se. Sim, sim. E esses... E esses não se retiram. O quê? E esses não se retiram. Os rapazes não se retiram. Amarece. Sim, amarece. Porque imagina... É assim, né? O... Da exclusividade, estás a ver? O que tornou o live especial... O que tornou o live do mundo especial é exatamente este lado. Do tipo... Aí é tipo... Eu acabei de voltar a ver. Tipo, não dá para pôr para trás. É uma coisa exclusiva. Tipo, é uma experiência. Estás a ver? Tipo, se tu não fizeste parte... Estás excluído completamente. Então, tipo... Ya. Se tu tiveres a opção de voltar a ver. Do tipo... Ah, eu não vejo. Amanhã vou ver. Amanhã está no YouTube já. Eu vejo isso. Estás a ver? Eu nunca teria os números que teve se não fosse a questão da exclusividade. Sim. Tipo, porque a malta cagava. Ah, eu vejo isso amanhã. Que... Eu sabia perfeitamente disso. Ya. É aquela velha conversa do... Qual mais exclusivo és, mais exclusivo és. O que é que é? Ah, não conheço essa conversa e acho que essa... Está a ouvir-me ter essa conversa. Não conheces isso? Não conheces isso? O Velheiro até diz isso. O Velheiro mais exclusivo és. Hã? Quanto mais exclusivo és, mais exclusivo és. Sim. Quanto mais exclusivo és, mais exclusivo és, está? Estou maluco, pá. Quando este knowledge está... Está... Está over da tal. Sim. Isto até... O Velheiro até aparece a dizer... A dizer essa frase ao João André. Naquela série do gajo. Que o gajo vai dizer quando... Puto, não podes aceitar tudo. Lembra-te isso. Como mais exclusivo és, mais exclusivo és. Ah, caralho. Mas pronto. Já falaram de filmes? Já falaram de comédias? Já falaram de comédias? Olha, estive a ver o... O novo do Seinfeld. E que tal? Não curtes ver stand-up na Netflix. Não curtes ver stand-up na Netflix? Não, pá. Estou sempre a ver os mesmos. Não gosto dos outros. O resto é tudo... Tipo, Abwez... E quem são os... Abwez é tudo mal. Tipo, 80% é tudo mal, velho. Eu acho mal, velho. Quem são os mesmos? Ah. O Chapelle. O Bill Burr. Passou ao último do Bill Burr. Vim para aí tipo, sei lá. Cinco vezes. Nos últimos... Nos últimos... Já. Chapelle, Bill Burr. Mais quem? Ah. Ah. Aquela gaja. Uma gaja nova. Que... Que é beida boa. Que eu disse. Para ver. Vocês viram. Que é beida boa. Fala de relações. E tipo... Parece um homem. É jovem. Fazina. Loira. Coisa. Irina Schleisinger. Eleizer. Não. Eleizer. 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 Não. Mas a série é que... Ele tem. Ele tem. Especiais de comédia no Netflix. Acho que é certo contigo que acheres um filme. Tem. Ah. Ele tem um. Acho que ele já tinha um antes desse. importante. Sim. Há quanto tempo? Ah. Já era um bocadinho antigo. Quer dizer ver? É. E depois. Epá. Este. Já gostei. Acho que é. Acho que era os primeiros. Não é aquele que o Newton colageou. Caralho. O Newton? O que é que foi, caralho? Sim. Tipo. Essa história do Newton de copiar piadas. Vem de onde? Tu sabes de onde é que vem? Vem disso. Vem do gajo ter copiado uma piada do Cycle. E ter dito na rádio. E depois. E depois. Foi aí que o gajo ganhou essa fama. E depois acumulou com outras cenas. Nomeadamente com. Ah. Com cenas do. Do João Quadros. Também. No 5 para a meia-noite. Mas a primeira piada que deu. Deu a fama do Plageiro. O Newton. Foi uma piada do Cycle. Aquela que é. Uma piada qualquer. Que é se Deus. Se Deus. Ah. Se Deus está lá em cima. Vê-nos apanhar cocó de cão. Ou não apanhar cocó de cão. E achar que. Ah. Uma piada qualquer. Sei que é uma piada que envolve cão e cocó. E dizer que nós somos. Uma espécie de beira estranha. E o Newton. Contra essa piada na rádio. No programa do gajo. Só mudou uma coisinha. Mas tipo. Nada de mais. É tudo igual. E a malta. Tipo. Na altura. A malta da comédia. Era quem? Tipo. Ah. Era os Márculos. Os João Quadros desta vida. Os Bruno Nogueiras. Estás a ver? Tipo. Comédia não é essa coisa. Ampla como é hoje. Que é para todos. Estás a ver? E essa malta. Ficou tipo. Ah. Este gajo. Isto é do Cycle ou o caralho? E pronto. Mas como na altura público. Não tinha assim. Ah. Essa dimensão que tem hoje. E o poder da decisão das merdas. Foi passando. Depois. Eu segmento o gajo do 5 e meia-noite. O gajo copiou uma cena qualquer do João Quadros. Que na altura quase já era um dos residentes do Twitter. E o gajo falou disso lá. Aí depois veio a cena do bondage. Do gajo ter imitado o bondage. E ele foi acumulando um conjunto de cenas. Até que o gajo ficou com fama de plagiador. E depois eu senti que na altura o gajo cagou. Que era tipo. Já que dizem que eu sou. Caguei. Começou a plagiar a puta. Começou a plagiar a puta. Porque. Imagina. Por acaso isso. Agora que eu estou a falar disso. Isso é engraçado. Imagina. Na comédia sempre houve essa divisão do tipo. Os fichos e os não fichos. Não é? Tipo. Há hoje. E antigamente havia. E claramente que o Nilton não pertencia ao clube dos fichos. Por isso é que tipo. Havia agora essa cena do tipo. Tipo. Há. O gajo não tem piada. O gajo plagia. Porque essa fama veio atrás. E essa. E a malta de agora. Abraçou. Essa fama do. Há. O Nilton imita piadas. Como se fosse uma cena nossa. Que aconteceu no nosso tempo. Estás a ver? Tipo. Mas essa fama já veio atrás. Depois já. Depois eu senti que o gajo cagou. E começou a plagiar toda a gente. Pois. Ele não. Não fez nada para. Acabar com essa fama. Com essa fama. O gajo também estava. Tipo. Não é? Mas a ver o que é. Carlos. Tu como comediante. Sim. Estás a assumir aquela postura de Tomás Rodrigues. Não é? Que é. Eu faço comédia. Mas não vejo comédia. Estou a cagar para a comédia. Tomás quem? Mais quem? Rodrigues. Tomás. Quem que é Rodrigues? O Tomás. Graças. Ah. Tomás Rodrigues. Não. Não. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Não. O Tomás não vê comédia não é. Eu não curto comédia. Ele não vê comédia. Porque o gajo. Entrou agora nessas leads. E vai. E pronto. Não tem tempo. Há de ter outros interesses de cuidar. Mas por exemplo. Eu vejo comédia. Tipo. Eu vou a espetáculos ao vivo. Tomás nunca foi a espetáculo ao vivo. Por exemplo. Foi a lua. O que é que é? Eu vou. Tipo. Eu vejo comédia. Vem merdas. Não sei o que. Só que isso é uma coisa que vem. Tipo. Eu sempre fui assim. Eu digo sempre esta frase. Que é. Eu não me tornei comediante. Por adorar comédia. Tipo. Eu uso esta frase que é. Há dois tipos de jogadores de futebol. Há o jogador de futebol. Que se tornou jogador. Por adorar futebol. E há o jogador que aprendeu a jogar futebol. Aprendeu a gostar de futebol. Já sendo jogador. Está a ver? O gajo já é jogador. Tipo. Há o gajo que se tornou jogador. Porque adora futebol. Adora Ronaldo. Adora tudo. E há o outro que começou a curtir futebol. Depois já está a jogar. Já jogava e ficava. Ah. Isso até é fixe. Vou pesquisar quais são os outros clubes. Eu sou este gajo. Eu sou o gajo. Começou a curtir comédias. Já sendo comediante. Eu não me tornei comediante. Porque é tipo. Ei. A minha referência é o sample. Adoro sample. Eu sei os beats todos. Ei. Eu chapéu. Eu vejo chapéu desde os meus 15 anos. Tipo. Imagina. Pode ser um bocado ridículo. Mas quando eu me tornei comediante. Se calhar havia dois comediantes que eu sabia que eu conhecia. O resto eu fui pesquisando depois. Que era tipo. Ah já. Isto parece mal. Porque eu sempre estava em conversas com a Malda. Tipo. Desta vida. Eu ouvi-as-te falar. E ficava tipo. Foda-se. Isso não te assusta. Do que? Não ter referências. Não ter bases. Não ter bases. Já. E eu como. Artista. Visual. Acho. Eu. Acho bem importante. Tipo. Absorver. O conhecimento dos outros todos. Já. Mas imagina. Há uma coisa que acontece. Na comédia principalmente. Pá. E falo por mim. Ainda bem que me faz esta pergunta o Luís. Que é. Como falam os dois aqui. Sim. Já. Malta se quiser participar. Podem participar. Deixem perguntas no chat. O Luís vai lendo. Não. Mas imagina. Claramente. Por exemplo. Malta da. Malta da. Malta da realização. Ou malta da fotografia. Ou malta da. De design. E não sei o que. Eu acho que é mais. Tipo. Faz mais sentido. Faz sentido para todos. Malta da comédia também. E não sei o que. Mas por exemplo. Faz mais sentido. E eu vou explicar o meu ponto de vista. Falar no meu lado. No meu lado. Que é. Faz mais sentido. Se calhar. Vocês têm essas. Essas referências. Essas noções. Porque também. Tipo. Se calhar. Tu vês como é que este faz. E vês como é que este faz. Tu tipo. Ah ok. Tem este plano. Tem este plano. Já. Eu consigo fazer uma coisa. Com esses dois pontos de vista. Fazer uma coisa minha. Enquanto. O que eu sinto às vezes na comédia. Que é. Tu. Tu ouves muito. Se tu vês muito. Se tu vês muito. Que é. Se tu vês muito a comédia. Vês muitos gajos. Há tantas vezes aquilo fica no teu subconsciente. Já me aconteceu. Estás a criar uma piada. Pensar que é minha. E depois. E aquilo não é meu. Estás a ver. Quando tu. Tu. Comédia é pensamento. Não é. Tu estás a ouvir. Malta falar. E às vezes tu ficas. Foda-se. Ah. Aquilo fica. Já me aconteceu uma vez. Aquilo fica. E tu estás a. De repente pensas. Ah. Alguém fala de banana. E tu pensas. Ah. Já sei. Banana dá para fazer uma coisa fixe. E fazes. E mostras a alguém. Ah. Puta. Isso já aconteceu. Ou seja. Tem os dois lados. Tem o lado tipo. Tu sabes. Tu podes saber que isso já aconteceu. Porque tu viste. E tens o lado. Deixas levar. E acho que é muito mais fácil. Tipo. Deixar levar. Tipo. Imagina. Tu não precisas. De referências. Para fazer stand up. Tipo. Referências. Pá. Não precisas. Se calhar. Tu podes precisar. Para te ajudar a encontrar a tua voz. Ou encontrar um estilo. O teu estilo. Né. Mas tipo. Pá. Estar em cima do palco. Tipo. Não precisas. Assim. E como eu tornei-me comediante. Como eu tornei-me comediante. Tipo. A achar que a única coisa que precisava era de ter piada. Então tipo. Nunca. Nunca precisei. Nunca precisei muito de ir procurar. Tipo. Como é que o chapéu faz. Como é que o coisa se faz. Estás a ver? Não. Não é muito por aí. É mais tipo. Como é que este gajo pensa. Mas depois isso é bem ingrato. Porque. Isso tem a ver com aquilo que tu vives. Com a forma que tu vives. Com as coisas que tu vives. E com as coisas que tu. Pá. Tu lês. E não sei o que. Não sei se me fiz entender. Fizeste. Não sei. O que é que mais? O que é que achas Pedro? É fácil. As referências ou não? Hã? Achas que são importantes as referências ou não? Pai. Posso dizer. Por exemplo. Na música acontece um pouco o que o Carlos está a dizer. Tipo. Tu ouves beira bandas. E ouves beira sons. E aquela merda fica na cabeça. E deixaste influenciar. De um lado negativo. Não. Não. Às vezes nem topas. A gente está num ensaio. Estás a improvisar. De repente. Ih. Está fixe. Para lá. E depois um gajo para para pensar. Ah pá. Para aí. Isso é metálica. Isso é para o jam. Isso é uma música que tu vais a ver. Tudo tinha na cabeça. E sem querer. Estavas a criar. Mas não. Pai. Pode acontecer mesmo com a comédia. Tu vais a dizer. Iá. Tive uma galinha para mapear. Mas tu já ouvi. Sim. Uma série de vida é diferente. Já. No sentido de como tu tens ali. Podes comparar. Podes analisar. É diferente. Podes fazer tudo a vez a dizer. Isto gajo fez isto. Isto gajo fez isto. Posso combinar isto. De alguma maneira. Mas é sempre importante ter referências. Claro. Mas por exemplo. A cena do tú. Tu vives a cena do. Pai. Isto gajo entrou em palco assim. Imagina. Uma coisa que eu sinto. Que até comentei isto com uma mulher. Do último ano. No ano passado. Havia uma coisa que acontecia muito em todos os espetáculos de stand up em Portugal. Que é. Tinham todos que ter uma mensagem por trás. Estes. Tipo. Tu guardavas aquele. Guardavas. Guardavas aquela coisa. Tipo. Ao fim do espetáculo. Havia um momento que é tipo. Tudo isto vai fazer sentido. Estás a ver. Estou a tentar chegar a um lado. Estás a perceber. Sim. E isto veio de onde? Na Netflix. Tipo. Se fostes a ver. Os comediantes as tantas. Com aquela cena do. Naquele ano em que o Trump foi eleito. E toda a gente tinha um vídeo sobre o Trump. Toda a gente tinha tipo. Tem uma. É. Toda a gente tinha um. Parece que tu queres chegar até lá. Tipo. Tens a ser o Daniel Sloss. Que é aquele espetáculo que o cara está a construir tudo. Tem um. Tem ali um momento. Que é um momento tipo. Malta. Vaguem tudo. Sejam felizes. Caralho. E eu sentia. Que de repente todos os comediantes em Portugal. Todos os espetáculos que eu fui a ver. Por acaso foi. Ano passado. Foi o ano que eu fui ver os espetáculos. Pá. E as tantas. Foda-se. Mas já não há bem paciência. Caralho. Não há bem paciência. Malta. Tipo. Está ali. E no final você sabe que é tipo. Hum. E chama-se. Por exemplo. Eu fui ver o espetáculo do Daniel Caedoso. E é alguém que eu gosto bem. Já sabia que ia explicar isso. Não. Porque é o mais fácil. É o exemplo mais fácil. Mais fácil. Porque foi o que eu falei mais com o Neves. Porque o Neves dizia. Pá. Duda. Até o nome está lá. Farsa. Que é para depois dizer. Tudo isto é uma farsa. E não sei o quê. Eu não sei. Mas eu curto bem do Caedoso. E curti bem do espetáculo. Curti bem do pé. Curti bem do pé. Foda-se. Até uma piada. Que o gajo que eu curti. É. Que é só isto. Vocês sabiam que a luz paga-se? Tipo. Eu fui viver sozinho. Vocês sabiam que a luz paga-se? Tipo. Isto. É só uma frase. E eu acho isto muito bom. Mas por exemplo. É essa merda. O espetáculo chama-se farsa. E tu já sabes que automaticamente. Há um momento. Em que o gajo vai dizer. Tipo. Ah. Isto é tudo uma farsa. O mundo é uma. Por exemplo. O Diogo faz. Que é. Lugar estranho. O mundo é um lugar estranho. Estás a perceber? É tipo. Isto vem de onde? Vem da Netflix. A malta deixou-se. Tipo. A malta consumiu o bué. Não achas que isso. Que é melhor? Tipo. Eu. Eu. Estás atraído. Estás atraído por os espectáculos de 71. Olha. Só a gente aqui. Entretanto. Ok. Está bem. Tchau. 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 Eu sinto normalmente mais atraído a espetáculos e as specials com uma mensagem. Está bem. Mas imagina. Se a sete foi seta assim, tu não tens meio ponto de compreensão. É tudo igual. Estás a ser? E fala com a avô. não, já vi anos ele está só mal cagado agora tem acho que ele está a atingir a adolescência depois depois na rua aportou-se mal dei umas palmadas o gajo tentou-me morder vai lá também vai ficar adolescente rebelde o gajo tentou-me morder é o mais possível no planeta já não quebra-me está bem acho que ele está só que é muito leve está a pedir desculpa mas está-se bem mas pronto estás a ver se for tudo igual tu ficas tipo tu não tens bem ponto de comparação imagina que todos os espetáculos que tu vises fossem sempre os com mensagem tu não ires perceber que gostavas dos espetáculos com mensagem porque tu não viste os outros é verdade e depois é diferente acho que é um estigma ou um preconceito que se há pá mas uma coisa é tu vires tipo malta na Netflix aqueles bons comedores que fazem aquilo até se ainda tu estás a ver um gajo tu que hoje sentar a passar uma mensagem qualquer seja ela qual for está-se a ver é que as amostras que nós temos de malta com merdas de mensagens pá é tudo cona não é? é tipo o que é cona o ponto o Cardoso é bom e fez isso relativamente bem o cara podia fazer isso bem mas aquele texto já é o texto 397 e já então fica esqueceste agora eu tenho que dizer aqui uma série pá já não é bem culpa não tipo eu não tenho culpa já eu assim é eu como não vivo a internet como tu vives principalmente o twitter sim eu consigo muito bem desligar desses todos tipo eu passo meses sem ler nada do sim sim mas Nuno a mim não me chapéia já mas Nuno tu que vives imagina eu sinto que o está a entrar numa cena que é outro dia o gajo fez um tweet qualquer e errou e deu um erro qualquer tipo era um tweet a criticar uma merda tipo era um tweet a criticar uma merda e o gajo deu um erro nessa merda e eu eu progressava tinha acabado a acordar e eu vi fiquei ah que irónico quem me deram não ser do meio para poder dizer para poder comentar e dizer ironia do caralho às vezes tipo a mandar vir e tipo escreveste mal e houve malta que foi lá comentar e o gajo ele já está com uma cena tipo meio uma arrogância que é que é estranha para o gajo estás a ver e o gajo tipo em vez de assumir a cena certo tipo começou a dizer ah 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 porque não sei o que tipo a dar numa já dá grande que é uma coisa que eu sinto que não se ajusta bem aquela personagem tipo pá é estranho é estranho eu sinto que o gajo depois ele às vezes tem umas saídas boas esquisitas e o por exemplo eu estava a dizer que que era tipo que sente que por exemplo que ele agora já diz merdas mesmo só para chocar para poder ter aquelas reações de malta insurgir-se contra ele para ele poder dizer tipo ah seus burros seus atrasados porque antigamente ele dizia merdas até certeiras malta reagia ele tipo até gozava e gozava bem porque o gajo tinha bem jeito para fazer isso mas eu sinto que agora o gajo está a entrar numa espiral é fama acho que quando o malta está a ficar fica famosa perde-se logo é como os pivôs de televisão eu já disse isso quando começam a escrever livro não há o único pivô deste país que tenha escrito o livro e que não tenha dado é maluco não há um não sei não sei não sei porque é assim eu acho que com a idade vem também uma certa safoda com isso e com a estabilidade económica que ele provavelmente já tem cada vez mais claro tendo em conta a mão que ele tem provavelmente ele já está a entrar naquele rando de uma cagada por isso já me estou a cagar para o que estou a dizer e para o que eles estão a dizer e para o que por isso eu vou-te só dizer as merdas e vou ser arrogante passei a vida toda a cometer mas depois tu dizes assim isto aqui é uma merda vem todos dizer ah, politicamente correto quer me cancelar quer me calar e não sei o que que é das que é a frase que é a frase preferida dos humoristas portugueses é de ah, politicamente correto quer me cancelar mas é assim mas isso sinceramente pá essa conversa do politicamente correto também já me está a fartar um bocado não existe pá o politicamente correto em Portugal não existe isto é uma falácia isto é uma merda que os gatos inventaram tu, pá aí tem que calar uma letra mas imagina por exemplo o Guilherme Dados escreveu aqui este tweet o Nuno deve ter visto porque o Nuno vive a internet como o vive vive mais que eu até vives mais que eu até nunca vives, vives que eu sei ah, não ele disse na verdade se perguntassem a qual que é heterossexual preferias ser mulher e comer boi pipi ou chupar pila acho que a resposta seria a mesma do Helder o problema é que a pergunta é estúpida ah, já mas estás a perceber? é ali já, estás a perceber e a pergunta é estúpida o quê? eu estou a dizer giro isso é um bom tweet foda-se o quê? a pergunta é estúpida é é é é é é é é eu nem sei bem eu acho eu acho que às vezes eu começo a pensar que o melhor é evitar isso tudo estás a ver? tenho cada vez mais vontade de nem sequer abrir não nem sequer abrir as redes sociais é é é é tanta mesquinheza é verdade é tanto lixo tudo é da lixo é tudo é tudo como uma lanterna à procura da atenção que ninguém quer dar percebes? é verdade mas sim conclui conclui eu já te digo uma coisa portanto a minha postura já é boa é tipo apá que se foda vocês vocês querem se preocupar com isso preocupem mas eu não me vou preocupar que se foda o Hélder e o BBB que se foda pode-se dizer mais uma vez BBB 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 Big Brother Brasil já estás a ver o gajo não o gajo não vê o português mas tem as referências no Brasil quer falar e quer falar mal do português mas fala daqui não é como o filho de Bolsonaro ficar ferido com os português mas ele mas ele tem mas ele tem razão porque esta é a ver quem o Luís um gajo sim ele passa pois tem ele está porque ele está a dizer isto e contigo nada disto importa nada porquê? porque não é com tweets que as merdas vão mudar não é o tweet do gajo do gajo Y a dizer que o Helder é um filho da mãe e é muito mau está tudo errado que vai mudar a mentalidade de alguém não é nada nada disto ajuda em nada a única coisa que faz é likes tudo isto olha para mim vou dizer aqui uma coisa que é politicamente correta e que sei que vai puxar likes para mim pronto é que imaginem já é difícil tu me das a opinião de alguém sobre alguma coisa cara a cara imaginem atrás de um teclado é inglório não vale a pena sabem o que é que é eu percebo é verdade isso tudo há uma coisa que está a acontecer que é acho que estás a ganhar a Champions há uma coisa que está a acontecer que é e eu falo disso naquela naquela cena da geração um lado certo que é o mundo pela primeira vez deu-nos indícios de que está à beira do abismático nós tivemos o Trump o Bolsonaro e não sei o que e agora vem tudo e isso fez com que surgisse uma uma legião de porque os culpados dizem tudo são muitas pessoas e não são pessoas nenhumas mas são mais as pessoas são culpadas dos que as que não são mas por exemplo com essa coisa dos Bolsonaros e os Trumps e não sei o que criou-se uma vaga e veio um batalhão que são que são as pessoas que vieram salvar o mundo tipo colocaram-se na linha da frente para salvar o mundo tipo nós estamos aqui para salvar e essas pessoas acham que a frente de combate faz-se no Twitter por algum motivo acham isso por algum motivo veio a cabeça e acham que o combate faz-se no Twitter e elas perceberam que no Twitter a boia-melhas para lutar então eu decidi dar o nome a essas pessoas esses lutadores esses salvedores do mundo guerreiros dos ismos porque eles lutam contra o fascismo contra o racismo e contra o sexismo são as três as três fontes de batalha com que eles estão a travar só que o que aconteceu como é essa malta que está disposta a salvar o mundo isso criou outra vaga que é a vaga dos que dos que não querem que o mundo seja salvo só para chatear porque há os que não querem que o mundo seja salvo porque são os merdas e são realmente apanhados dos cheiros depois há outros que são só para chatear então tipo e se vocês verem bem essas duas pessoas elas alimentam-se uma a outra elas têm que coexistir no mesmo espaço porque imagina num dia em que o mundo seja salvo imagina que nós temos a sorte de acordarmos acordarmos e o mundo está um sítio melhor não há caracismo não há machismo não há nada estamos um sítio melhor está tudo perfeito os nossos filhos vão crescer bem não há Bolsonaro o que é que será feito inevitavelmente vou dizer este nome não é por uma perseguição mas porque é a cara disto mas o que é que será feito de pessoas como como o que é que será feito dos ou o que é que será feito que é amiga o que é que será feito desta gente o que é que será feito dos guerreiros dos ismos nada porque eles não existem se não houver os ismos para combater estás a perceber então tipo é aquela então obviamente como é essa vaga esses guerreiros criam-se aqui uma vaga das pessoas que estão só tipo para chatear porque tu quero tipo se tu já tens se tu já tens se tu tens pesticida precisas de mosca já tens pesticida precisas de mosca se tens antiga precisas de vírus exatamente estás a ver e se tu tens se tens uma katana para caçar as bruxas precisas das bruxas mas isso em todas por isso é que eles tipo imaginam por isso é que eles têm que se alimentar um ao outro por isso é que às vezes tu vês há merdas que acontecem há merdas que acontecem e a discussão perdura durante 3, 4 dias e tu ficas Dudo já todos percebemos cala-te não ele não pode calar porque se não for aquilo ele não existe estás a perceber mas para os dois lados para os lados dos bons e para o lado dos maus exato as vezes estão estão ali na luta diz Nuno mas só para eu terminar esse pensamento essas pessoas existem sempre em todas as gerações certo mas agora está muito mais flagrante e sabe porquê que agora está muito mais flagrante Nuno? eu vou dizer porquê é global estamos todos conectados não também também isso mas por exemplo por causa de questões como por causa de questões como o politicamente correto que foi uma questão que se criou que se levantou por exemplo isto está tudo ligado inevitavelmente está tudo ligado mas por exemplo essa questão do politicamente correto ninguém mentira por exemplo o politicamente correto em Portugal não existe logo isso não existe não existe existe nos Estados Unidos em que tu és cancelado por causa de um tweet existe em Londres existe em Portugal não existe não existe ponto e quem foi a primeira pessoa que que pá começou com esta coisa do politicamente correto quem foi o grande quem é o grande beneficiário do politicamente correto em Portugal que começou com a cena do tipo ah estou a ser perseguido estou a ser perseguido porque dizem pá estou a ser perseguido estou a ser cancelado não as pessoas diziam tipo não Nuno tipo calma esta piada se calhar é uma coisa epa não isto é isto é coisa e criou-se e ele propagou essa ideia do politicamente correto e não sei se isto foi escrito ou não se foi guionado ou não mas foi pá mas não foi pá grande respeito para o gasto grande aplado o gajo queria essa medida do politicamente correto não criou mas abraçou bem essa causa aproveitou quando ele fez aquele espetáculo no Coliseu e mandaram o facebook do gajo abaixo mandaram o facebook pá imagina mandaram o instagram do Anselmo abaixo estão a fazer há uns meses mandaram o instagram do Anselmo Ralf para baixo e ninguém tipo de coisa mas pronto mandaram o facebook do facebook abaixo ele disse pá não estou para isto foi viver para Londres e voltou como eu lembro-me quando quando vi a notícia a cena que você tem de vir para Londres eu tinha voltado de uma atuação estava com estava com uns gajos e disse assim pá este gajo daqui a uns meses volta para Portugal como um mártir e vai esgotar tudo porque de repente ele é a cara de uma causa e o gajo vai para Londres fica lá um ano um ano e meio pelo que eu ouvi tipo para saber dar mal e veio e é um mártir e de repente o gajo tanto é que se vocês veem bem tipo tudo que implica tudo que implica liberdade ou tudo que implica tipo por exemplo quando foi a cena do Valette ele de repente faz questão eu sou a cara disto eu sou a cara tipo eu sou o gajo que mais tentaram calar em Portugal não tu és o gajo a quem toda a gente diz estás há 5 anos a falar do que o Eduardo Ramos leva no cu estás sempre a falar não tu és só esse gajo ninguém que tentou cancelar as pessoas simplesmente disseram melhor o teu trabalho e tu não pá pronto o que é que o gajo fez pronto veio o Valette e o gajo não pô quando foi comigo ninguém fez nada agora o vosso réper favorito está na merda quando foi a cena do Quaresma com a aventura que ele não tinha nada a cometer mas veio e tipo e fez um póster e disse é tipo porque o Ricardo é que não tem nada isto não tem nada a ver estás a dizer e o que é que isso aconteceu? esta coisa do politicamente correto criou um lado e que eu sinto que irritou muita gente porque os fãs não são mais checos tanto é tipo agora não são bem fãs aquilo é uma religião tipo se diz merda já vão os gajos comentar e dizer alguém vai se chatear os gajos nem se dão o trabalho de perceber se aquilo é o mesmo lá vem os conas todos já mas estás a perceber é que automaticamente essa cena do politicamente correto foi o primeiro passo para se criar para criar essa essa vaga dos salvadores e dos e dos e dos outros estás a perceber? porque de repente é isso há tipo há os bons e os maus foi a partir daí que se criou os bons e os maus é porque o que aconteceu é a mesma coisa com o feminismo tipo então no feminismo é a ideia a malta ser toda igual de repente tens tens as capazes e tens o outro lado que é os atrasados mentais do caralho a dizer vocês são mais puta não sei o que e depois tens as capazes do outro lado a dizer vocês são todos eram os baixistas e tudo que é homem é merda e de repente ser feminista é uma merda e de repente de repente ser politicamente correto é uma merda mas é que é isso mesmo ser politicamente correto não é uma merda é exatamente é isso é fixe exatamente estás a perceber é esse o ponto que eu queria chegar criou-se a ideia que ser politicamente correto é uma coisa má e sabes quem é que criou-se a ideia o gajo que foi para Londres que disse eles são os inimigos é verdade é verdade eu não estou a dizer isso por mal quem é que fez a cena do politicamente correto é mau porque é que o politicamente correto é mau desde quando é que dizer bom senso desde quando eu pedi olha tem bom senso é mau não é só que só se criou essa ideia de que politicamente correto é mau porque o outro disse eles são maus é só isso eles são maus estão a cancelar eu não posso dizer as coisas e tornou aquilo muito mediático e fugiu do país pediu asilo a Londres e voltou é só por causa disso porque imagina quando a gente faz aquela cena de dizer acham que os chiganos deviam ser coisa deviam ser isolados e alguém dizia pá malta se calhar isto não é muito fixe vocês tipo para atender esse princípio não é muito fixe politicamente correto já nos querem calar desde quando é que isso é que eu se eu lhes perguntar quando é que deu a volta temos que falar do gajo porque é isso quem é que se diz ser a pessoa mais mais prejudicada pelo politicamente correto em Portugal foi eu depois a partir daí outros humoristas outros humoristas abraçaram mas nem dá bem para os outros se calhar não vamos matar mais a tua carreira ah sim também não matas muito ninguém quer saber mas a moral da história é nunca vamos conseguir viver num planeta em que não existem problemas porque o ser humano gosta disto e alimenta-se dessas coisas o ser humano precisa coexistir constantemente é o paradigma do Matrix lá está as máquinas fizeram um planeta que era perfeito e os seres humanos deram-lhe malucos e morreram todos e depois tiveram que fazer graças do Simba um planeta imperfeito para fazer resultar mais ou menos um planeta contra meio conflito porque senão já não dá não a malta não tem nada para fazer é o final do Good Place também se não tiveres exatamente se não tiveres objetivos se não tiveres se não tiveres motivações se não tiveres uma missão até para o mal para o bom para o bom se a missão de toda a gente for melhorar ninguém melhora porque já está tudo bacana está a perceber? mas está a acontecer uma coisa que eu sinto que está a acontecer agora que eu vejo muito no Twitter a boé da putz idiotas a vontade com que os putz tenham ser idiotas hoje em dia não é? eu estava a comentar ou à vontade com que os putz são idiotas de repente ir para o Twitter é o recreio da escola imagina este livro aqui eu não queria dar numa pessoa mas estou a falar este livro odeio a internet é um livro para explicar essas merdas fala para o Edabén desses fenómenos todos por exemplo aqui é uma parte em que o gajo diz que o Twitter tem o dono de transformar qualquer pessoa num adolescente de 15 anos está sempre para queixar-se de merdas e é o outro lado que o gajo diz os ativistas do Twitter tornaram a política os ativistas do Twitter fazem a política para ser política de liceu e é verdade estás a ser é tipo e os putos são bem idiotas e têm uma vontade parecem que são só putos do recreio a dizer coisas tipo de repente a facilidade com que se ofende as gajas um puta tipo uma gaja põe uma foto qualquer mas isso sempre existiu mas no Twitter tu não vias muito se calhar não foi isso no iFive mas no Twitter não tinha muito tipo o Twitter tu não se sujo porque antigamente não é tu não se sujo não é eu não senti isso sim tu não se sujo cada vez mais vejo mais fotos de gajas e gajos também também vejo muito gajo por mim terminavas com essa fase não para fazer também vejo muitos gajos também vejo muitos gajos acho que é a melhor forma a melhor para sempre para fechar qualquer conversa falta falta de facto a meter fotos de gajos da sua cona tem praticamente da sua cona não é não é do cona mas quase cona não é verdade ou quase picha e depois a malta vai tipo comentar é pá foda-se é isto é que a merda é esta tipo passa e sai daqui meu what the fuck bug a Twitter é esta não é o mista e o caralho não sei o que e a malta fica mas eu não posso fazer o que eu quero isto é liberar a discussão e assim que está-se bem mas eu também tenho aquela liberar a discussão dizer e esse que fez um vídeo a falar do Twitter dizer que o Twitter cancela as pessoas e houve um gajo eu não vi esse vídeo mas eu vi que as pessoas estavam a ver isso e a pessoa colocou no Twitter a dizer malta vamos fazer o nosso trabalho é que tens é que tens bem acelada aquilo parece que é a escola aquilo parece que é a escola é as pessoas chatas é os trolls é que as pessoas pedem as merdas na net pedem as cenas na net ou mandam vir com um X na net que é o efeito inverso a internet quando mandas vir é aquelas cenas das fotos do Photoshop a dizer por favor conseguem-me tirar o meu ex-namorado da foto por favor ok ok de repente tens 50 mil montanhas com o ex-namorado em todo lado estás a ver e ela não está na foto é isto é foda-se porque a internet é é assim mas é isso bom bom já mas sim vamos 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 acabar isto basicamente foi um podcast isto eu vou vou fazer um terminal especial para eles mete a Sofia 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 em Nevada diz assim será que a Sofia foi cancelada? não foi? saiba tudo nesta conversa saiba tudo nesta conversa mas por acaso ando meio em baixo ando meio em baixo ando meio em baixo ando sem vontade e por acaso como ando sem vontade muito de aparecer e de dizer coisa até porque um gajo também me possibilitar de criar coisas boas sinto-te outra vez com aquele sentimento de sinto-te a ficar para trás tipo essa pá a quarentena sacou-me um bocado e pá e tem tido dias muito difíceis aqui em casa não estou a falar sério pá por causa do dia estava a falar disso com a minha mãe e disse estás bem? eu disse não estou um bocado meio de uma depressão a minha mãe para cá deixa-te e eu ah está bem depois eu mato me quero ver e aí vai está bem diz lá o que é que foi diz lá o que é que foi não para dizer para cá pá sim foi grande a merda essa merda de covid foi grande a merda para toda a gente mas mas já mas para mim tipo foi o que é estranho porque imagina quando as pessoas estavam confinadas e estava a ver tipo Itália tudo a morrer as pessoas estavam tipo piores e agora é um sentimento um sentimento de libertação um bocado desconfinamento é agora que me estava a ter mais agora que me estava a ter mais agora que eu estou a sentir pior do que na altura mas já pá sinto-te pá imagina as pessoas têm boeda medo de ficar tipo toda a vida toda a pessoa e que é aquele gajo que era o tipo tu sabes que é tipo este gajo é bacana já fez umas merdas que se bem que no caso ninguém diz que este gajo é bacana mas é tipo pá este gajo já fez umas merdas pá é aquele comediante mas depois fica isso e eu sentia que este ano ia ser um bom ano estava motivado estava decidido e tipo pá e o convívio veio e veio tipo está quieto caralho bum eu com um pau na nuca como tu sempre que nas artísticas eu sei eu sei isso está bem mas eu estou a falar por mim caralho eu não estou a falar eu sinto mesmo a cena é tens de abrir a perspectiva tipo tens de abrir a lente no olho do meio tens de abrir a lente tens de meter uma lente wide isto é o que acontece a pessoa que passa muito tempo na internet fica lá e e e pá está tudo assim eu sei mas imagina mas uns estão a lidar melhor que outros tipo há uns que estão parados há pessoas há pessoas há pessoas que aproveitam há pessoas que nesta quarentena cresceram demasiado há pessoas que nesta quarentena conseguiram tipo impor eu tipo eu não eu não porque depois imagina nós não estamos todos no mesmo barco isso é uma falácia uns estão no Titanic outros estão na canoa uns estamos no iato outros estão na canoa estamos todos num barco isso estamos todos num barco mas cada um está tipo em vários tipos de barco uns estão numa canoa uns estão num caiaque outros estão num barco gigante estamos tipo numa cena de barcos que é está um a puxar uma corda é é sim mas isso implica várias merdas implica tipo a questão financeira por exemplo há artistas que estão piores se calhar porque não estão de todo a trabalhar estão na merda há outros que estão melhores porque estão folgados financeiramente depois a questão psicológica tipo há uns que estão mais confortáveis por causa do que isto está a acontecer mas estou aqui estou não sei o que e há outros que estão isto está a acontecer e está a ser tudo uma merda ou seja há várias formas de lidar com isso todas mas sei lá imagina eu tenho eu já passei sempre por várias fases tipo a fase em que sou bom estou na merda sou uma merda depois puxam para cima toda a gente ah isto é aquele gajo o gajo é bom e não sei o que e eu sentia que estava naquela fase do tipo pá estava aqui médio este gajo é bacana e não sei o que e o Covid meti-me outra vez aqui em baixo e ir lá para cima outra vez partindo partindo o zero mas não vou partir o zero porque pronto é merda tipo não é merda mas é difícil sei lá e às vezes mexe bem tipo com o teu psicológico e merdas olha o que eu te digo é mas pronto tens outra escolha não portanto just keep on moving é é bocado isto é não há propriamente palavras de motivação porque pá isto está tudo meio merda não é e a malta tipo tem só de aguentar até esta merda começar a voltar ao normal e pô voltar ao normal a sério coisas e ver o que é que passa entretanto em que as coisas a malta pode começar a ficar esquecida achatado nós também estamos em dois ou três meses ganhámos 200 subscritores e não sei o que estávamos todos felizes íamos mudar de sítio e não sei o que comprámos material comprámos uma televisão vamos mudar de sítio vamos está o caralho nunca mais está tudo na mesma já desde também está uma merda e estávamos bem estávamos bem felizes porque aí estamos subscritores e estamos a ser é lidar até as merdas não estar normal é 2020 está completamente cancelado e é 2021 logo não vale a pena pensar muito nisso porque no fundo é o que tu fazes é isto é seres comediante portanto é continuar e estás e estás não está tudo bem depois assim estava só a falar com amigos não estou não vi um consultório não está bem então mas isto eu também estou a dizer para mim próprio não é só para ti isto é para nós porque eu próprio também passo por essas fases de desmotivação e não até estava a pensar tipo ah ah pá há tanto gajo aí a fazer vídeos tão incríveis e eu porque é que os meus vídeos não são incríveis também para mim estás a ver sim porque é que me falta para alcançar aquele nível o nível das outras pessoas estás a ver e já e fico desmotivado e olho para as merdas que eu faço e tipo já isto na realidade nem sequer é nada mas o que é que eu vou fazer vou parar vou deixar de fazer aquilo que eu curto fazer porque porque acho que não está a alcançar o nível não vou continuar até alcançar o nível que eu acho que tenho que alcançar e pronto é continuar é continuar a cena é é fazer merdas é que não fazer merdas é pior é pior é pior do que sim do que fazer cenas que não são assim tão fixas porque tipo mais ou menos o mundo tornou-se muito exigente agora o mundo o mundo em que nós estamos certo a fasqueta é muito alta não é tipo ah é isso se tu for ver um live de alguém com com 5 mil pessoas a ver tu vais dizer que é caca mas não é estás a perceber? não é sim porque depois de criou-se o estigma criou-se a ideia e não estava a ver um artigo sobre isto a dizer que que agora a partir de agora as marcas vão começar a dizer que querem lives tipo os do mundo quando é uma coisa difícil as pessoas têm que perceber o contexto em que as coisas acontecem mas o mundo não é um sítio estranho um sítio difícil de estar um sítio exigente e se tu não não tens um mínimo de qualidade não é que tira em conta sequer é tipo ah está-se bem estás a ser mas também isso é que é o sentimento perigoso estás a ver é épico o quê? isso é que é o sentimento perigoso é tu não tu estás sempre atrás estás sempre na corrida de outros gás que já ou já têm ou já têm outras experiências já têm algumas coisas e tu estás sempre na corrida isso sou eu e no fim se calhar isto não é um sprint é uma maratona mas sim há uma cena que é tipo tu não e um amigo meu desenha-me isso nós temos a conversa que é tipo tu não podes estar a competir quando o que tu tens para oferecer é a partida diferente do que o João tem para oferecer não é? sim porque o João é um gajo curto fazer cenas com guindaste e a tua cena é mais tipo mesa de cabeceira tu podes ter mas que é muito bom fazer cenas com mesa de cabeceira estás a perceber e é de tipo é mas tens de fazer com o mesmo nível que alguém que faz para um guindaste faz pois precisam de coisas diferentes têm que ser coisas igualmente boas e não ser diferente por si só ser diferente nem sempre é ser original já dizia o outro senão podia ir para o centro de um palco e peidar que estou sempre diferente mas não estou a ser original se calhar até estou a ser original ninguém peidou ainda mas isso parte mas isso parte também da tua da tua do conteúdo que tu fazes e do que tu tens para for ser do que tu queres para for ser e do que tu metes de ti no teu conteúdo porque claro nós somos todos diferentes a malta não é os outros e o que ou seja se tu de facto estás a fazer uma cena que sentes que é bué logo aí é um bom passo para de facto a cena sentires bem com aquilo sim sabes ver eu sinto que já sucesso é uma cena bem difícil e a malta tipo fazer isto de vida e ganhar guita para caralho é bem difícil sure mas assiste a porcentagem de malta de facto faz guita a sério com este tipo de trabalho principalmente do entretenimento é uma porcentagem mínima ou seja se estiveres sempre nessa corrida e a tentar melhorar ao ponto de já não saberes bem o conteúdo que estás a fazer se é uma coisa para alcançar esse sucesso não sei até que ponto é que isso depois vale a pena mas olhas para trás e passei uma carrada de tempo a fazer uma cena que não era o que eu queria fazer não era bem o que eu queria fazer muitos anos a dedicar-me a isto e a fazer este conteúdo e a mandar estas merdas cá para fora está bem mas depende depois se tu tiver está bem mas estou a perceber o que tu estás a dizer sim estou a perceber e é só dizer é sentir-te bem com o que estás a fazer sem-te estares constantemente a comparar com os outros é fudido porque o mundo é competitivo e a puta e isto é toda a gente é a mesma merda e já está passa a puta do dia todo nas redes sociais e esta merda é só competição não é só isso é que imagina por exemplo há uma coisa que é há uma cena que é eu sempre tive sempre tive uma dificuldade muito grande em tentar perceber o meu lugar no lugar aqui no mundo eu sinto que esta frase soa sempre mais dramática do que é suposto é dificuldade de encontrar o meu lugar mas sempre tive uma dificuldade de encontrar o meu lugar aqui no mundo e no mundo da comédia eu não sei o que é que eu vou fazer mas sei que é isto que eu quero fazer o que eu gosto de fazer mas sempre tive dificuldade de encontrar o meu lugar a minha linguagem a minha voz que é uma merda que se usa muito na comédia a voz quando tu andas comediante a primeira merda que te diz é tipo tens que encontrar a tua voz mas sempre tive e se a tua voz só aparecer aos 35 mas também mas assim não é eu quero dizer o que é eu sinto que pela primeira vez este ano eu estava a caminhar para encontrar esse lugar ou para encontrar essa voz as coisas que nós estávamos a fazer em conjunto eu estava a sentir que ia nos levar a um lado pela primeira vez na vida e não atender uma entrevista a um escudo de uma faculdade em que eu estava a falar disso que é por isso que está assim tão fresco na minha mente e por isso depois fez-me pensar e ficar assim um bocado mais bem que esse sentimento de estar em baixo já me está a acompanhar ao longo do peito duas semanas que estou um bocado estou um bocado em baixo um bocado ausente por exemplo só ontem que eu voltei a twittar a maior vez nem tinha bem vontade mas assim pela primeira vez eu estava sentia que estava perto de encontrar isso essa direção e depois até uma coisa que me acontece que é quando está bem está tudo bem quando está mal está tudo mal eu questiono tudo depois é que já nada faz sentido se calhar já já não vais partir o ponto de partida já não vai ser onde tu ficaste de repente já vai ter que ser outra coisa estás a perceber? e de repente vou é tipo e a e estás a perceber? e essa nela e isso angustia-me um bocado e isso também angustia-me um bocado depois é a cena do tipo a cena da fasqueta alta e da cena e não é mesmo não é o ponto de comparação com os outros mesmo contigo mas por exemplo a cena do pá tens que reinventar cada vez que eu paro 15 minutos e volto a arrancar tem que me reinventar porque se não é tiberio outra vez depois reinventas depois eu sei que a partida tem que me reinventar mas como? não sei por onde depois tipo é um pensamento que eu não queria ter agora porque se não acontecesse isto eu estava mais ou menos bem se não perceber a minha frustração continua? está bem mas já não sabes como nem quando se isto continuar assim tipo pá que é uma merda e depois não é bem é isso mas estavas a dizer qualquer coisa Nuno o que é que eu ia dizer? ainda não jantei por acaso o da manhã bem dois da manhã sim a questão da reinventação pá não pá não concordo pode te sentir bem com ela mesmo mas podes não sentir tá pois ok certo podes não sentir ou podes calma mas sabe se eu não sabe se se não te sentires não te sentires contigo mesmo isso aí já é outro problema não é? aí é uma questão mesmo tua interior é uma questão propriamente relacionada com a tua carreira é uma questão relacionada com carreira como tu te dês como como bom gostei muito também eu também eu a tua câmera Luís teve aos breaks pode dar tempo não sei se reparaste estou meio lento estou a ver está 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 mas é pá dá para perceber eu não disse nada porque depois isto não é que ia acontecer está tudo bem bom maldei vou jantar gostei muito vou comer o meu arroz de feijão com o livro que eu fiz com muito obrigado nada pronto estás constipado estou com alergias a quê? a solidão a tudo ao mundo pois já devias ler este livro da internet está bom devias discutir já o da internet de qualquer forma portanto já o da internet mas sim devias-te ler este livro sim é bacana e devias assumir esse cabelo fica tudo bem devias lançar um EP nesta quarentena devias apomentei lançar um EP só pelo teu visual já valia a pena imagina lançava-se o EP não é nada mas é só só pela capa está a ver e tu e nas músicas dizias sempre o autotune dizia isto é pela capa acho que nesta nota do humor que espécie vamos vamos pela capa a a Tchau, tchau.